Olá, meus amigos e minhas amigas, que a graça do Filho de Deus permaneça em volta dos corações para sempre. Hoje eu vim fazer aqui um vídeo para passar para vocês como é que vocês podem fazer. Então, essa aqui é a estrelícia. Estrelícia é conhecida também como a flor da rainha. A flor da rainha, a estrelícia, ela fica armazenada aqui dentro, dentro dessa caixinha aqui, dentro dessa cápsula aqui, você vai tirando, tá? Aí aqui, eu tenho esterco de gado, ó gente, isso aqui é tudo esterco de gado, que eu catei num curral. Eu fui numa fazenda esses dias, de um irmão nosso, e lá tem adubo para você pegar de tonelada. Aí eu peguei dois saquinhos desse aqui, você sabe, né, a gente quando mexe com planta, vem uma terra dessa, a gente fica louco, né? Aí eu vou colocar ela daqui, ó, vou colocar ela daqui, né? Vou colocar, vou plantar elas aqui nessa bandeja, né? Vou colocar ela na bandeja. Ela é tão fina que ela tá saindo pelo furo que eu fiz da bandeja. Essa bandeja aqui, ela é reciclada, sabia? Eu achei essa bandeja aqui dentro de uma caçamba, não vou ter vergonha não. Dentro de uma caçamba de lixo, eu achei umas 24 bandejas dessa daqui, ó. Aí eu falei, opa, é essa aqui que eu quero, é essa aqui que eu preciso. Catei, a minha esposa não gosta muito não, sabe? E tem coisa que muitas vezes eu pego, sei ela tá junto de mim, porque senão ela fica brava comigo, não deixa eu pegar. Ela fica brava, ela fala que eu sou lixeiro, né? Ela fala que eu sou lixeiro, mas não é não. A gente que mexe com planta, a gente sabe tudo que a gente precisa, né? Bom, então aqui nós vamos plantar a nossa estrelice aqui, ó. Ou a flor da rainha, tá? Então, pra não ter muita conversa, nós vamos colocar uma sementezinha no meio aqui, ó. Uma, ó, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, seis, não, oito, né? Oito, porque uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, nove, vinte, 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 vinte e um, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, ó. Sobrou vinte e quatro, tá? Aqui sobrou três mudas que tem ali. Essa, essa planta aqui, pessoal, ontem, eu colhi ela ontem, porque, quando eu saio andando, né? Tanto a pé como de carro, eu só olhando, até minha esposa ficar brava, porque eu só olhando tudo também. E agora nós vamos agora, aí eu catei ela ontem agora, falei hoje eu vou plantar ela. Aí, nós vamos, nós vamos plantar ela aqui na, nessa assadeira. E quando ela estiver pronta, vocês podem me cobrar que a gente, que a gente mostra pra vocês, tá bom? Então, aqui são estrelícia ou flor da rainha. Essa planta é muito bonita, você pode plantar ela no sol, tá? Pode plantar ela, ela diretamente no sol, no centro do jardim. Pode plantar em vaso, é uma planta super bonita, muito bacana, essa estrelícia aqui, tá? Vale a pena você ter um exemplar desse aqui, tá bom? Então, é assim que você vai plantar a sua planta estrelícia. Aí você joga bastante na terrinha aqui, né? Aqui, tá vendo? Coloquei aqui, agora eu vou colocar ela no viverinho que eu fiz. Pra ela brotar aqui. E quando ela estiver bem germinadinha, eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que hoje é dia 28, tá? Hoje é dia 28. Nós vamos plantar essa linda planta aqui. Pra mostrar pra vocês aqui, né? Pra registrar isso aqui. Essa daqui eu vou colocar duas, ó. Vou colocar duas aqui, ó. Vou colocar outra aqui. Vou colocar outra aqui. Aí que vai nascer três. Aí depois eu... Eu planto ela. Eu retiro ela e coloco ela nos vasos. Ok? Então tá aí pra você, pessoal. Um forte abraço. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Vamos plantar a estrelícia, né? Através da semente. Você pode plantar tanto em bandeja, em saquinho, tá? Ela tem uma... Ela tem uma terminação muito alta. Muito boa. Tá bom? Então essa aqui é a estrelícia. Um forte abraço. Fique com Deus. E que Deus a vencer. Um forte abraço. Obrigado.